Música Cara, olha aqui uma cobra Vai ser uma cobrinha, cara Que cobra é? É uma jararaca, aquela mãe venenosa que existe Não é esse filhote ainda Pega ela, mano Tu visse agora ela? Vi agora, pega ela Cuidado, cuidado, cara Bota a mão por baixo Não, aqui por baixo Daí ergue ela Cuidado Eu que doido, cara Cuidado 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 que ela pode dar um bote O senhor tem medo de se quer? Aqui na nossa região Aqui no sul, aqui é normal Agora no verão tem muita cobra Meio que doido, cara Meio que doido, cara Segura, 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 cara Meio que doido Meio que doido Cuidado 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 Não pode apertar ela Segura, senão ela vai cair dentro da água Pega a câmera Meio que doido, cara Consegue Consegue pegar ela? Consegue, estou pegando Ó, essa é a jararaca Todo mundo Todo mundo tem o hábito de matar A cobra Achar que é um réptil Muito perigoso Mas nós Como favorecemos a natureza Nós vamos soltar ela aqui Para servir de exemplo Para as outras pessoas Que nem todas as cobras são perigosas A gente A gente certificar que a gente pega Porque a gente já conhece Tem que saber manusear o animal Muitas vezes você pode Pensar que é uma coisa A gente não recomenda para ninguém Porque Pode ser O animal pode atacar A gente não sabe o temperamento do animal Mas Saber Manusear o animal não tem perigo nenhum A gente não recomenda nenhuma criança fazer isso Porque A gente já tem o hábito de pegar assim A gente já A gente já Conhece As normas da Que favorece o animal Que a gente não agride É aquela cabeça triângulo né Dizem que é a mais perigosa Das jararaca Nossa Mas olha Fenomenal Ela parece que quer ser filmada né cara Que só está no zoom da máquina aí Na lente Ela quer ser filmada Olha só Que doido Ela gostou Vamos soltar ela Vamos soltar ela Porque A gente está vendo Que ela está Ficando cada vez mais agressiva A gente vai soltar aqui A gente vai soltar aqui Eu gostaria que o mano afastasse um pouco Para mostrar aqui esse bambuzal E a gente vai soltar E a gente vai soltar A cobra aqui nesse bambuzal Um lugar propício E a gente acredita que não tem nenhum outro animal Que Que venha a ser predador dela Então a gente vai soltar ela aqui em cima aqui Dá para pegar aí Bem pouco aqui É Botar mais em baixo na terra Por causa do zoom dela né É Acho que bota Ela solta mais para baixo Aí está na frente de uma árvore Aqui? É Tem que ficar assim É só que daí eu tenho que subir Porque eu não consigo ver ela Espera aí Deu pegar Por causa do mato aqui não tem como ver Deu pegar a cana Vamos dar um totozinho nela Para ela caminhar um pouquinho né Ou seja rastejar Pronto e assim lá foi a cobrinha Entrou nessa toca Sumiu Valeu mano Falou Muito legal Valeu E assim é mais um trabalho nosso aqui Para defender os animais Valeu